A cúrcuma, também conhecida como a safrão da terra, é uma raiz da família do gengibre. Pela comunidade científica, é conhecido como cúrcuma longa, componente do curry indiano e também da mostarda ocidental, tem sua coloração laranja e bem-viva, contém alta concentração de pigmentos chamados curcuminoides, que são as propriedades terapêuticas tão estudadas. E olha que não são poucos estudos, viu? Para você ter uma ideia, ao longo dos anos foram realizados mais de 5 mil estudos com um princípio ativo da cúrcuma, a curcumina. É justamente nesse princípio ativo essencial chamado curcumina que estão os benefícios relatados. Por milhares de anos, a cúrcuma tem sido usada em tratamentos tradicionais chineses e ayurvédicos. Muitas pesquisas mostram evidências de que a cúrcuma pode contribuir para a saúde e para o bom funcionamento do organismo. Usada há muito tempo na medicina ayurvédica para tratar doenças de pele, como a acne, por exemplo. Sua eficácia nesse tipo de tratamento foi comprovada em estudos científicos recentes. Considerado um dos maiores e melhores anti-inflamatórios naturais, segundo alguns estudos, pacientes com artrite obtiveram bons resultados com a curcumina e, em alguns casos, é mais eficiente do que alguns anti-inflamatórios de farmácia. Miniminiza os efeitos dos radicais livres, agindo como um potente antioxidante. Ou seja, consumir curcumina regularmente minimiza os danos do estresse, poluição e envelhecimento. Ajuda a melhorar as conexões cerebrais, prevenindo o Alzheimer e a depressão. O mal de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo e a principal causa de demência. Por isso, prevenir esse mal é muito importante. Ajuda a controlar a pressão arterial. Fortalece o sistema imunológico, aumentando a defesa do organismo. Tem propriedades antissépticas e antibacterianas, colaborando no controle da oleosidade da pele. De acordo com alguns estudos, a curcumina se mostrou promissora na prevenção do câncer. Vários estudos comprovaram seus efeitos anticancerígenos, entre eles o câncer de pâncreas. Ajuda a perder peso e tantos outros benefícios para a saúde. A cúrcuma açafrão não é só um tempero. A cúrcuma possui aminoácidos, fibra, niacina, também conhecida como vitamina B3, vitaminas A, C e E, minerais como cálcio, ferro, sódio, potássio, entre outros. Mas atenção, a cúrcuma açafrão não é milagrosa. Pode ser usada para complementar um tratamento, otimizando o organismo, prevenindo problemas de saúde. Cuidado com vídeos que colocam tudo como se fosse milagroso. Para a manutenção da boa saúde, é preciso ter hábitos saudáveis. Lembre-se, a prevenção é o melhor remédio. Todas as nossas redes sociais na descrição. Se você quer ver mais vídeos como esse, siga-nos. Até o próximo vídeo e muita saúde pra você! Transcrição e Legendas Pedro Negri